Se liguei! Vai! Pensando que tá bom que a chapa vai esquentar! É pegada de africano e verde-rosa, hein? Vem, Mangueira! Tronco forte e dá fruto a vida inteira! Canta, nossa Mangueira! É pegada de africano e verde-rosa, hein? É pegada de africano e verde-rosa, hein? Minha Mangueira! Em cada canto do morro haverá um quente alineiro e minha viola A rosa de raro vermelho, no verde ao longo do sol mais fora Na alvorada, na alvorada, em poesias Construindo melodias, cordas de aço em nossa brincheira E se o mundo é um muninho, a sorrida é meu caminho Volto à estação priminha, minha bandeira Nunca se esqueça de quem é a sua voz O povo interpreta na avenida Quem interpretou em vida a emoção de todos nós Canta, minha bandeira Minha bandeira Nunca se esqueça de quem é a sua voz O povo interpreta na avenida Quem interpretou em vida a emoção de todos nós E quem sou eu? Quem sou eu? Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se o samba é patrista, não vai ver ela E o artista no asfalto Autoridade Feito, pai, a nossa vez Ilustre, filho deste chão Conduz em passos tão lindos Uma região de hoje no início José e Laurinhos Que tiram o berço da cazora Em doces notas, reto o chão A voz é soliense O samba Nasce o reino da sua primeira estação Sou a poesia Na voz dessa gente Edito o balado de engarro imolente A brinca de ouro da nossa cultura Eu sou a banqueira Ninguém me segura Sou a poesia Na voz dessa gente Edito o balado de engarro imolente A brinca de ouro da nossa cultura Eu sou a banqueira Viveiro e senhora Em cada canto do morro haverá Um pente a bebê e minha viola A rosa de raro perfume No verde ao lume Do sonho à escola E na alvorada E na alvorada Tem poesias Construindo melodias Portas de aço Em nossa brincheira E se o mundo é um molinho Aço que tem meu caminho Mouca a estação primeira Olha, canta a banqueira Minha banqueira Nunca se esqueça de quem é a sua voz O povo interpreta na avenida A voz da própria bolidez Canta, canta a banqueira Minha banqueira Nunca se esqueça de quem é a sua voz O povo interpreta na avenida Quem interpretou em vida A emoção de todos nós Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se o seu marido restrela Não se aborre E o artista no asfalto Autoridade Feito o pai da nossa rede Ilustre filho deste chão Conduz em passos tão lindos Uma legião de um genouro E José de Launindos Que tira o verso Branca rola Enquanto esses nós Aceito o chameleão O seu marido Nasceu de meia Estação 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 de meia Polesia Na voz dessa gente É tinta o balado Gingado indolente A briga de ouro Da nossa cultura Eu sou a banqueira Ninguém me ensina Canta, canta a polesia Na voz dessa gente É tinta o balado Gingado indolente A briga de ouro Da nossa cultura Eu sou a banqueira Ninguém me segura Sou a poesia Na voz dessa gente É tinta o balado Gingado indolente A briga de ouro Da nossa cultura Eu sou a banqueira Ninguém me segura A briga de ouro A briga de ouro Da nossa cultura Eu sou a banqueira Ninguém me segura Pegada de africana Minha mangueira